Olá meus amigos do canal Extra Bach, você quer saber a potência, o sinal, a qualidade da sua antena? Quando o técnico colocou aí, você quer saber qual a potência que ela está, qual a qualidade do sinal que ela se encontra? Então, vamos comigo com o vídeo que eu vou ensinar passo a passo até o final, mas fica até o final do vídeo que você vai aprender como você vai conseguir ver a qualidade do sinal do seu satélite, da sua antena instalada lá fora da sua Sky, beleza? Então meus amigos, ajuda o canal a crescer, inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixe um comentário aí, compartilhe o vídeo para geral porque assim você fazendo, você está ajudando o canal a crescer e quanto mais o canal cresce, mais eu trago conteúdo bacana para você, meus amigos Hoje não estou com um cafezinho aqui não, estou na casa do cliente, mas breve, breve eu estará em casa e estará fazendo vídeo com o café Show! Tamo junto, fui! Amigos, estou aqui com um aparelho da Sky, beleza? Beleza? Você quer saber como é que está o sinal desse aparelho? Certo? Você quer saber como é que está funcionando? O funcionamento dele? Eu vou estar te mostrando aqui o sinal do satélite Você vai fazer o seguinte Você vai apertar minuto, seu controle remoto Aqui em cima aqui, certo? Vai aparecer essa aba aqui Aí você vem aqui, ajuste e ajuda Você vem aqui e vai em ajuda de novo Aí você desce para Passar o satélite, certo? Desce aqui e passa o satélite aqui E bate um ok Beleza? Aqui você vai conseguir ver a taxa de sinal Ali vai mostrar os pontos das taxas de sinal E aqui você vai verificar o medidor de sinal Medidor de sinal Ó 95%, 96% Vou dar um reforço nela lá No mínimo eu deixo a Sky a 120 Eu não deixo menos, dificilmente deixar E vou retornar aqui Esse é um ponto, gente Que você consegue ver o sinal da sua Sky Beleza? Esse é um ponto de você ver o sinal da sua Sky E de você configurar ela Certo? 95% Beleza? Você consegue verificar Você consegue fazer até agora Se você quer ver o sinal da sua antena Você consegue ver até agora É só você fazer menu Ajuste e ajuda Depois você vai em ajuda E depois você vai em potência do sinal Certo? Deixa eu fazer de novo para te mostrar Deixa eu sair tudo aqui Você pode ver que está no canal ali Você vai em menu aqui Menu Aí você vem aqui em ajuste e ajuda Aí você vem aqui em ajuste Certo? Ajuste Aí você desce Desculpa, gente Satélite Menu Satélite Aí você vem aqui Ver taxe de sinal Certo? Ó E aqui você desce para Medidor de sinal Ó É porque está no mudo Senão ele iria começar a apitar Aí você vem aqui Concluir Aí você vai saber quanto que está Aí você vai de novo aqui concluir Bateu ok Beleza Você vai saber quanto que está Essa taxa de sinal Certo? Então esse aí é um videozinho Que você quer saber Qual a potência do seu sinal Da sua sky Da sua antena Que o seu técnico largou aí Ou você mesmo que é técnico Então Essa é uma dica para você Que é usuário aí Certo? Técnico Eu creio que todos eles sabem Ou você que está iniciando Então você faça isso Que você vai conseguir ver E você consegue também gente Fazer apontamento Com esse procedimento aqui Fácil, fácil Beleza?